O vereador Cabo Sena teve acolhida aqui no plenário uma emenda a um projeto da vereadora Priscila TJ que obriga a prefeitura a divulgar no site informações sobre todos os conselhos municipais. Vereador, o que que o senhor acrescenta a essa proposta? Bom, primeiramente é bom destacar que o projeto da Priscila TJ mostra para a sociedade uma transparência da prefeitura que não tem. Uma transparência a respeito desses conselhos e eu acrescento nessa emenda para que também inclua o conselho tutelar e os grupos de trabalho porque a prefeitura por decreto cria os grupos de trabalho, mas nós não sabemos o que essas pessoas fazem, quanto está sendo gasto. Por isso eu incluo através dessa emenda essa transparência também no conselho tutelar e nos grupos de trabalho. São vários conselhos tutelares por regiões, eles prestam um serviço muito importante para a comunidade que é a proteção da criança e do adolescente. Por isso o senhor acha importante que a população tenha acesso a essas informações? Muito importante, até porque quantas vezes nós já vimos aqui os prédios dos conselhos tutelares sendo, as pessoas sendo despejadas, os prédios sendo entregues aos particulares, ou seja, aos seus verdadeiros donos que a prefeitura não paga, muitas das vezes a prefeitura não paga os seus aluguéis. Então, por isso nós estamos pedindo a transparência para que a sociedade saiba verdadeiramente, não saiba somente por reportagens de televisões. É importante ele divulgar o nome dos conselheiros, o telefone do conselho, quais informações que o senhor considera importantes e fundamentais que precisam ser divulgadas? A sociedade precisa saber de tudo que é do poder público, a sociedade precisa saber. Por isso tem que ser destacado não só o nome, mas também o endereço, o que fazem. Enfim, nós queremos verdadeiramente uma transparência para que o povo de Goiânia tenha condições de acompanhar os trabalhos da prefeitura. E o projeto agora retorna, com a emenda, retorna à Comissão de Constituição e Justiça para um relatório sobre a emenda específica? Sim, agora vai ver a constitucionalidade dessa emenda, voltando para a Comissão de Constituição e Justiça para discussão, e com certeza ela vai ser acatada porque está dentro da Constituição Federal a transparência.